Eu te propongo que nos amemos, nos entreguemos E no momento que o tempo afuera, não corra mais Eu te propongo que te dê meu corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti minha paz Eu te propongo de madrugada, se estás cansada Darte meus braços e em um abraço, me fazer a ti dormir Eu te propongo, não falar de nada Seguir muito juntos a mesma senda E continuar, depois de amar, ao amanhecer E continuar, depois de amar, ao amanhecer Eu te propongo, darte meu corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti minha paz Eu te propongo de madrugada, se estás cansada Darte meus braços e em um abraço, me fazer a ti dormir Eu te propongo, darte meus braços e em um abraço, me fazer a ti minha paz Eu te propongo, não falar de nada Eu te propongo, não falar de nada Não falar de nada